Eu sei que não foi fácil Pra chegar onde chegaste E estar onde estás Eu sei que não foi fácil Muitas lágrimas teus olhos Tiveram que derramar Eu sei que não foi fácil Pra convencer tua cara Que aqui é o teu lugar Eu salvar a muitas almas E livrar-lhes da fornalha Que o inimigo oferece Aos que nele confiar Não foi fácil mais lutar Sem medir a tua força Tua fé e esperança O Senhor sempre a teu lado Ensinando e guiando Com amor e confiança Hoje estás tão decorado E por Deus sendo amado E exaltado Como o rei da perfeição Sei que não foi fácil Pois tivestes que sentir Em tua carne muita dor Eu sei que não foi fácil Tantas vezes o inimigo Tua mente torturou Mas não desistir Isso só fortaleceu O teu grande coração Aumentando mais amor Paciência e perdão Para adorar todas as E se aproximam de ti É São Pedro o teu nome Concedido pelo Pai O homem tem muito valor Teu sorriso me alegra Com as palavras me da força Para não desanimar E o Senhor sempre abençoe Tua saúde e tua vida Por onde queiras caminhar Não foi fácil Mas não desanimar Sem medir a tua força Com a fé e a esperança O Senhor sempre ao teu lado Ensinando e guiando Com amor e confiança Hoje está tão decorado E por Deus sendo amado E exaltado Como o rei da perfeição